Rede TV Shop, chegando na melhor loja de jeans de São José do Rio Preto, território do jeans, porque aqui você encontra o seu estilo. Vamos começar a mostrar, Tiago? Olha só pra você, homem, o que você vai encontrar? Calça jeans, tem na escura, tem na azul marinho, sabe por quantos? 52,90. Numeração do 34 ao 60. Agora, bermuda, tem bermuda também por 52,90. Olha essa que linda, super diferente. Xadrez, tem xadrez aqui também na território do jeans, tudo por 52,90. Agora, a parte que eu gosto pra mulherada, calça jeans. Também numeração do 34 ao 60. Olha só essa com detalhe, rasgadinho, tem na cor mais escura por 52,90. Agora, pra quem gosta de bermuda mais compridinha, tem essa bermuda ciclista. Olha que linda que você vai encontrar aqui na território do jeans, por 52,90. Mas também tem meia perna, pra você que gosta dessa bermudinha, também por 52,90. Short, tem short também, mais curtinho. Pra meninada mais jovem, tem shortinho curto aqui. Agora, empório, você também encontra aqui na território do jeans. E olha, o melhor preço da cidade é aqui. Bermuda, tem bermuda. E sabe por quanto? 99,90. Tá na promoção, você não pode perder. Calça jeans também tem aqui na território do jeans da empório. Olha essa que linda, com cinto, já sabe por quanto? 109,90. E também tem saia jeans. Olha quantas você vai encontrar aqui da empório, só na território do jeans. São três lojas em São José do Rio Preto. Nós estamos gravando na Avenida da Saudade, 38,90. O telefone tá na tela. Seu jeans é aqui na território do jeans. Vem pra cá! E aí E aí E aí